Antes de começar, tenho duas coisas para falar para vocês. Se você clicar e está buscando se capacitar mais sobre boxe, vou deixar todos os links dos meus conteúdos digitais na descrição. E a segunda coisa é que está rolando as aulas de boxe em casa. Clica aí onde seja a minha brunha azul e vá em aulas de boxe em casa e vem treinar boxe comigo. Fala, galera! Eu sou o Tainan Graff, especialista de boxe online formado em Cuba e esse é o canal Ciência do Boxe. Galera, como prometido hoje, então, venho trazer o vídeo sobre escola de combate dirigida. A mesma pegada que a gente fez na última aula, a gente vai fazer hoje. Primeiro, uma parte teórica e a gente vai vir com uma demonstração na parte prática para vocês. A escola de combate dirigida, ela é o segundo degrau para quem está querendo aprender e aperfeiçoar melhor a técnica no boxe. O nome escola vem de que alguém vai ensinar, outra pessoa vai aprender. Combate vem de que é um combate. E aí, na minha opinião, é o maior erro. Eu vejo a maior confusão nos treinadores atletas fazendo a escola de combate dirigida é justamente em relação a isso. A palavra combate significa que um tem que tentar vencer o outro. Num combate, um tenta vencer o outro. Dirigida significa que as ações vão ser dirigidas pelo treinador. Então, o treinador vai falar, ó, o boxeador vai fazer isso, isso e isso. O boxeador número 2 vai fazer isso, isso e isso. E aí, eles vão estar fazendo esse combate com essas ações dirigidas. Essas ações vão ser o quê? Vão ser os fundamentos, os elementos técnicos. O boxeador número 1 vai atacar com isso e isso. O boxeador vai defender assim, vai contra-atacar assim. Ou vai defender com tal defesa e por aí vai. Quando eu digo sobre o combate e que um está tentando vencer o outro, é que tem que ser de uma forma fluida. Não pode ser daquela forma robótica. No início, quando você vai começar a iniciar um exercício que é mais complexo, um exercício que tem combate, normalmente os atletas, eles fazem de forma mais robótica, mais lenta, ok? Mais travada, vamos dizer assim. Mas é importante, rounds que venham a seguir, sejam mais fluidos e que, principalmente, por ser um combate, um tenta vencer o outro, tá gente? Essa é a maior confusão que eu vejo aqui no Brasil, os atletas cometerem, ok? Se tem combate no nome, um tem que tentar vencer o outro. Se é dirigida, porque as ações vão ser dirigidas, mas isso tem que ficar muito bem claro. Agora vamos para a parte prática aí, para eu estar demonstrando para vocês, usando o mesmo exemplo, no último vídeo, com o elemento técnico reto da mão atrasada na cara. Porque, como eu sempre digo, tudo que você vai fazer em uma classe de boxe, todos os exercícios que você vai fazer, tem que cumprir com o objetivo. E o objetivo dessa sessão da parte técnica, vai usar de exemplo, reta da mão atrasada na cara, ok? Vamos embora. Então galera, pegando de exemplo, vamos dizer que eu estava na mesma aula da classe passada. Fiz a escola de boxe, agora então eu entraria na escola de combate dirigida. E aí o primeiro exercício que eu vou dar, parar de combate, o professor sempre tem que dar uma ação para o boxeiro número 1, eu vou fazer o papel do 1, ela vai fazer o papel do 2. Então, por exemplo, o professor vai chegar e falar assim, ó, boxeiro número 1, partindo da parada de combate, eles podem fazer, sempre, o importante é fazer o mais simples, o mais complexo. O primeiro exercício pode ser, por exemplo, só isso aqui, ó. Boxeiro número 1 vai atacar com o reto da mão atrasada na cara, boxeiro número 2 vai somente parar o golpe, com a palma da mão. Então, só isso. O outro não vai ter nenhuma ação por enquanto, além da defesa, e esse não vai ter nenhuma ação além do ataque. Então, ó, eu vou estar aqui, ó. Vou estar aqui, vou estar aqui. Quando eu for atacar, uah, ela só vai defender com a palma da mão. Não, é só isso, só isso. Uah! Eeeh, caiu o fone. Eeeh, caiu o fone. Quer fazer a dancinha, Bo? Quer bovinar? And the Oscar goes to... Ah, vai defender aí, meu filho. Depois, obviamente, o professor vai chegar, vai dar um tempo determinado. Vamos dizer que a gente ficou um minuto e meio fazendo isso aqui. Agora vai falar, ó, troca a função agora. Agora ela vai atacar com a reta da mão atrasada na cara, e eu aqui vou parar o golpe. E é isso, ela vai tentar me vencer só com a reta da mão atrasada na cara. E eu vou estar aqui, ó. Só parando o golpe dela aqui, ó. Vamos, acerta esse golpe. Ei, 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 cadê? Acerta aí, vamos ver. Ah, boa. Aí você fala assim, pô, Thaynão, mas por que não bota uma finta? Por que não bota um amago primeiro? Por que não ataca o reta da mão adiantada? Quem vai determinar isso é o professor. Se o cara já está mais avançado, se é um minuto que já treina mais tempo, você pode ir tornando cada vez mais complexo o exercício. Mas pra quem está começando, é preciso que tenha o mínimo de elementos técnicos possíveis e, ao mesmo tempo, que não seja tão complexo, ok? Vamos fazer outro exemplo agora, ó. Agora ela vai estar, por exemplo, me atacando com o reta da mão. Eu vou atacar, eu sou professor número um. Atacando com o reta da mão adiantada. Atacando com o reta da mão adiantada. Quando eu quiser agora, eu entro com o reta da mão atrasada. Ela vai fazer a mesma coisa, ela vai defender com a palma da mão, ok? Depois, troca, troca a função, beleza? Vamos lá, vamos fazer um pouquinho, só pra vocês verem aqui. Então, estamos aqui, ó. Vamos lá, isso aí, ó. Depois, troca. Vamos deixar ela fazer também. E agora eu vou defender. Ela vai estar lá, ó. Ei! Quando ela quiser, ó. Isso aí. Mirando a cara e fala da mão, vai, ué. Tem que tentar me ganhar. Ei! 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 Isso aí. Agora eu poderia, por exemplo, adicionar um contra-ataque pro boxeador número dois, por exemplo. Então, ó. Quando eu for... E mudar a defesa também. Quando eu for atacar com a mão de trás, no próximo round, no caso. Se eu for atacar com a mão de trás agora, ó. Eu vou estar aqui, ó. Quando eu for atacar com a mão de trás, agora ela vai desviar com a mão da frente. E vai contra-atacar com a mão de trás. Pronto. Já dei agora uma ação de contra-ataque pra ela também. Então, por exemplo, ó. Estamos aqui. Eu tô aqui, ó. Familiarização com o movimento, ó. Ei! Uá! Agora eu vou atacar, ela vai desviar. E vai contra-atacar, aí eu vou desviar também, ó. Ok? Por isso que é importante. O boxeador sempre se acostuma a fazer isso aqui, ó. Trabalha com golpe reto. Ou seja o que for, mas sempre esteja em movimento. Eu ataquei e já vou voltar. Se eu ficar aqui, ó. Nesse desvio, ela vai me pegar e chega em contra daquele reto da mão atrasada. Tá? Então, vamos fazer lá. Vamos lá. Estamos aqui, ó. Ei! Uá! Olha lá. É isso aí, ó. Eu sei que ela vai me contra-atacar quando eu jogar. Tá? Uá! Ei! Uá! 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 Pronto. Depois troca. Troca a função. Podia ser diferente. Por exemplo, em vez de vir só com o reto da mão atrasada, eu poderia vir com o reto da mão adiantada e atrasada. Por exemplo, vamos lá. Ó. Estou dando vários rounds. Cada ação diferente que eu estou dando. Às vezes uma defesa a mais, uma defesa diferente. Uma ação a mais, o boxador número 2 ou o boxador número 1, pode ser um round a mais. Tá? Um exercício a mais. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou estar aqui, ó. Uá! Uá! Com a mão da frente. Quando eu sentir confiança, eu vou entrar com o pé da mão adiantada e atrasada. Uá! Olha lá, ó. Uá! Uá! O que ela fez? Parou ou desviou? Pronto. Tá? Então, eu vou entrar com o jab direto. Ela vai parar e desviar. Ok? Defesa com as mãos, gente. É muito mais fácil de fazer. É mais simples. Não gasta tanta energia. E defesa com os pés também. Depois, quando o cara já ensinou esquiva, já sabe esquivar, etc. Vocês podem começar a fazer, na escola de combate dirigida, movimentos com o tronco. Só que qual é o problema? É um pouquinho mais complexo. E se você não esquivar bem, o golpe vai pegar. Então, defesa com as mãos, com os pés, é mais simples e melhor para os alunos que estão começando. Ok? Então, eu vou fazer mais um pouquinho aqui só para dar uma demonstração. Uá! 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 Isso aí, ó. Mas pegou. Uá! 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 Pronto. Agora vamos trocar. Ela vai atacar com o jab, vou estar aqui parando. Vamos lá sentir confiança. Ela entra com o jab direto. Ei! Tem que tentar vencer. Ela vai tentar me vencer fazendo isso. Ei! Ei! Aí! Vem, ei! Aí, ó. Pronto. Tá? Eu poderia estar contra-atacando também. Depois que ela viesse com o jab direto, se eu quiser ir pouco a pouco, deixando mais complexo, depois do direto, que ela entra com o jab direto, eu faço parada, desvio e já contra-atacando com a mão de trás também. Quer ver? Ó, vai lá. Ó, ela tá me atacando. Ei! Ei! Ó, e eu entrava aqui com o direto aqui, ó. Desviei, ó. Uá! Entrava com o direto. Enfim, isso aqui é só uma demonstração pra vocês entenderem a essência do que é a escola de combate dirigida. Tudo que eu tô fazendo aqui é visando o quê? Trabalhar com a mão atrasada. Vocês podem ver o seguinte, o exercício partido mais simples é o mais complexo, mas em todos os rounds, um dos dois, ou os dois, né? Porque um trabalhou primeiro, depois troca a função. Todo o tempo, o boxeiro número 1 e 2 estavam trabalhando com o reto da mão atrasada e também com as defesas com o reto da mão atrasada, ok? Essa é a essência da escola de combate dirigida, mas ela vai estar sendo ditada pelo objetivo da sessão de treinamento. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida... Acabou a bateria bem na hora que eu tava gravando essa parte do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tem a apostila aí, vou deixar o link na descrição, onde eu falo de todas essas coisas de forma detalhada. Pra quem gosta de estudar lendo, tem essa opção aí na descrição desse vídeo. E em breve vou estar lançando meu curso, onde eu vou mostrar toda a parte teórica que faltou nesse vídeo e também toda a parte prática que faltou aqui nesse vídeo. Mas é isso, ajudem a divulgar a ciência aplicada no esporte, o boxe tá acima de todo mundo, de mim, de você, de todo mundo e todo mundo só tem a ganhar com isso, valeu? Tamo junto, o boxe tem muita ciência, fui! Pra você que chegou até aqui, te parabenizo porque isso mostra que você tá buscando se capacitar. Não esquece de se inscrever no canal, vou deixar aqui alguns vídeos relacionados ao tema de hoje pra você que tá buscando aprender mais e muito obrigado por fazer parte desse grupo que dá valor à ciência aplicada no boxe. Tamo junto e o boxe tem muita ciência, fui! Tchau!